E aí pessoal beleza? Aqui fala é o Vini, mais um vídeo de Apex Legends aqui pra central. Dessa vez eu vim trazer um vídeo sobre um dragão que o pessoal clipou, que ele ficou por uns dias, que ele aparecia e dropava o loot, vou colocar aqui o vídeo pra vocês, que ele aparecia e dropava loot se tu atirasse nele ou matasse ele, dependendo da quantidade de tiro que tu acertasse nele e dropava o loot. Mas ele ficou por pouco tempo, porque hoje, no dia que eu tô gravando essa parte do vídeo, dia 25 de 6, 2019, eu não encontrei ele, não sei se fui eu que não encontrei ele, ou ele não tá mais no jogo. E também foi uma adição no jogo que a respawn não avisou nem se comunicou sobre, eles simplesmente colocaram em tal dia, o dragãozinho tava lá voando e dropando, e tal, pelo menos eu não vi eles anunciarem nem falarem nada. O dragãozinho só tava lá voando e dropando o loot. Foi algo bem legal, tava bem divertido, eu joguei algumas partidas, encontrei ele, consegui pegar o loot. Eu não sei dizer se ele pega o loot de outra pessoa, de outro corpo, que tava no chão. Na verdade eu acho que não, porque eu vi ele bem no começo da partida e ele já tava com o loot, então eu acho que ele mesmo, ele dropa com o loot já pra, no jogo, já a hora que começa e não busca outro loot. A sezão 2 vai lançar dia 2 no mês que vem, então eu já tô guardando aqui umas moedas Apex pra poder pegar o passe e trazer tudo certinho pra vocês. Por enquanto é isso que eu tenho de informação, novidade, entre aspas, que já não é mais novidade, porque é o que todo mundo sabe, Apex atualiza muito, muito pouco, então eu não tenho muitas informações pra trazer, tipo o próximo patch, o que vai vir na próxima loja, então eu não tenho muito conteúdo pra trazer pra vocês, mas eu tô mantendo vocês 100% atualizados. Quando saiu a season 2, que eles se prometeram bastante pra season 2, eu tô bem hypado, eu vou trazer tudo certinho pra vocês e tudo, tudo provavelmente eu vou, vou ver o dia com o Wolfs pra trazer bem no dia que sair a season 2. Mas o que eu tinha mais pra falar nesse, nesse vídeo era isso mesmo então pessoal. Semana que vem eu vou, provavelmente se não sair nada, nenhuma atualização, nenhum posicionamento da respawn. Eu vou acabar trazendo só, só alguma gameplay boa que eu peguei, alguma partida comigo que foi um pouco engraçado, eu vou acabar trazendo só algo assim, enquanto não sai a season 2, porque quando sai a season 2 a gente vai voltar com toda a força, trazendo, trazendo todas as novidades aí. Então é isso mesmo pessoal, vou deixar vocês com a gameplay de fundo aí, e é isso aí, valeu. Ai eu vi, 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 vi. Vou, vou, vou ir por cima dele. E aí parceira, salve! Tá um hit, tá um hit o robô, boa, boa, tem outra aqui em cima. Já era. Vai, 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 vai teamate, vai, 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 vai. Tô dando cover, tô fazendo aí. Tá em cima, cai e vem. Cai e vem que tem dois loot. Teamate muito boa. Tem cara aqui já, Ed. E aí Ele tá bem em cima, ele tá bem em cima 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 Ele caiu, Eddie. Opa, acho que algo de errado ai, aqui tem cara, aqui tem cara, olha lá, olha lá, olha lá. Opa, cara, olha lá, 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 olha lá. Tem cara aqui. Tá na bala. Saiu, vai finalizar ele. Saiu, vai finalizar ele, deixa eu ver. Ok, mano. E aí, vai finalizar ele. Opa. Eu vou pegar. Tô me rilando, tô me rilando. Tira a cara, Ed. Entra, entra, entra. Já era. Fala. Não se preocupe, eu tô aqui. Não, mano. Tô trancado aqui. Ah, tem a granada na força. É três laitinhos, cara. Tomou a granada na boca e a mãe na granada. A mãe na granada. Nossa. Muito boa essa coisa que o cara fez. Peraí, peraí. Segura. Tá uma bala. Tô carregando. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Boa, linda, nice teammate. Vai do game, vai do game, vai do game. Oh, oh, oh! Imita a moto, imita a moto. Oh, oh! Time flies, no lie. I'd rather be gettin' high. Riding with my niggas gettin' bright. It ain't over til I say so. Say so. Time flies. Tchau.